E aí galera, estamos aqui com o Evaldo Ele viu um vídeo meu ali Reconheceu, foi lá ver se achava Está descarregando aqui no mercado Perto de casa, vamos ver o caminhão dele Depois nós conversamos com ele Está aberto aí, Evaldo? Perteu esse caminhão, Evaldo? Aí é uma muda de figura Está ajeitadinho Está falando até do Grêmio Está bonito Vamos deixar de dar uma olhada aqui na frente dele É 2005 isso aqui? 2005 De igual a coisa, Evaldo Tem muita gente que tem sonho Às vezes Pegar um acerto, vender alguma coisa Num terreno, comprar um caminhão E tentar fazer isso aí que você faz Fazer entrega, frete, mudança Está bom hoje para isso? Não, não está bom não Depende da região Olha o filho dele lá, o chapa Daí chegado Como é que está? Vamos? Acompanhe ele no canal lá Me diga uma coisa O que está difícil hoje Para quem está trabalhando de autônomo Com um caminhão pequeno assim? Está muito difícil Teve melhor O frete muito baixo O combustível caro Para a gente se defender Tudo O custo do caminhão fica muito alto Manutenção Isso que o caminhão é seu Está pago Isso, o caminhão é meu Está pago Mesmo assim ainda você encontra dificuldade Mesmo assim ainda Encontra dificuldade É Isso que você já tem um Um serviço fixo já Isso, já tem um serviço fixo Não precisa ficar procurando frete Não, não, não Já tem um serviço fixo A região fixa Aham Eu trabalho na empresa Já faz 15 anos já Que eu estou nessa empresa Mas está difícil Não está fácil não É Aham Dá muito pouco então Muito pouco Teve melhor Mas hoje em dia não está mais Não está bom não É Bem complicado Mas isso depende da região Ou você acha que no geral todo está assim? Não, depende da região também Tem região que dá um pouco mais Tem região que é melhor Sim Depende da região Exatamente Você acha que o cara hoje em dia Para ele pegar e Comprar um caminhão E tentar ganhar dinheiro Um caminhão pequeno assim Está fácil, está difícil É vantajoso ou varia? Não, está difícil Está difícil Está Hoje em dia Para comprar um caminhão Para começar As empresas Exige um caminhãozinho mais novo É um investimento mais alto E os fretes Como eu disse Os fretes estão muito baixos O valor do fretes Então está difícil Não está fácil não E agregar em uma empresa grande Também não é muito fácil não Sempre já tem ali O pessoal meio Que nem eu sempre digo A cereja do bolo Já tem dono Você tem que ir comendo pelas beiradas Não está fácil não Para entrar em uma empresa Hoje é mais complicado Botar agregar em uma empresa grande É Mas dá para se virar É, dá para ir se virando Dá Que tal você comprar um jacarézão E ir puxar container Lá nos portos Ah, mas dá também Não dá, cara? Porque ali fica pertinho Gasta pouco É, puxa leve Às vezes, né? Sim Tem a Nalie do jacaré lá Não sei se você já viu No canal dela Ah, trabalha Nessa região ali Nalie do jacaré É Econômico E 710 aí É econômico Esse caminhão aí É econômico Não é gastador não Caminhãozinho bom Baixa manutenção Econômico Não é gastador É E para a região urbana É ideal, né? Ideal Pequeno, baixo Para a região urbana Aqui é o ideal Um caminhãozinho desse aí Você É Ter acesso fácil, né? Você trabalha Entra em qualquer lugar, né? É, entra em qualquer lugar Você faz mercado bastante Mercado Mercado, mercearia Mercado, mercearia Posto, panificadora Pretende ficar nesse ramo um tempo Ou procura sempre uma coisa melhor? Agregar em alguma coisa Ou melhor deixar ficar no que tá Que tá dando pra comer? É, acho que o melhor Ficar no que tá dando pra defender Ficar fuçando muito Mas tá difícil Tem que levantar cedo Tem que levantar cedo Levanta cedo 5 horas da manhã também Não pretende viajar assim não Longe? Não vale a pena Não, não pretendo É? Não Caminhão pequeno assim Pouca carga pega É, não vale a pena não Não pretendo não Viajar longe assim não Mas tá bom O que que você recomenda aí Pra quem tá começando na estrada Que tem alguma ideia De querer trabalhar assim De nem você O que que você diz? Pelas dificuldades Que você já passou É fácil? Não Não é fácil não Mas não é difícil Mas não é difícil também Exatamente Tem que gostar também Tem que gostar Exatamente Não é fácil não é difícil Mas tem que gostar mesmo Eu mesmo não Eu gosto do caminhão Então Eu sou apaixonado por caminhão Isso é importante Mas olha Desde pequeno Eu sou apaixonado por caminhão E gosto Mas não tá fácil Mas tá bom Deus quiser Vai iluminar teu caminho Vai dar tudo certo aí Um abraço aí pro teu menino Uma entrega já tá feita aí Mas quantas entregas ainda hoje? Nós temos mais Já tínhamos três Nós temos mais Mas já fez três cedinho Temos mais três agora Então hoje termina cedo então Termina Tem umas duas horas Tão em casa Vai com Deus então Depois veja teu vídeo lá Um abraço Tudo de bom Felicidades Tchau, tchau